E aí parceiro! Meu Deus do céu, mais um vídeo aqui no canal Banheiristas e hoje o vídeo é cover desse frio miserável Um novo quadro do canal é o Banheiristas Diversões Faça na casa de vocês, a gente vai pegar várias brincadeiras criá-las para o futebol e eu quero que você faça com seus parceiros aí em casa Brincadeira de criança, como é bom, como é bom E como Brincadeira de Criança nunca canta, é bom até por qualquer idade eu quero que você faça e manda já no nosso Instagram que tá na tela o nosso Instagram aqui, eu quero que você faça isso Você vai fazer um cabo de guerra só aqui no futebol? Eu não sei Vamos tentar, a gente vai tentar E o primeiro banheiro de diversão, qualquer altura, o Turo brincava muito de... Eita, mandou uma catarrada ali para o Tarabino Porra, eu adoro A culpa não é nossa se você ficar na altura do... Nojento, nojentíssimo O de hoje é qual o Turo? É o Passa Manteiga Então, explica para a gente como é que eu passo manteiga A gente vai estar de costas assim, todo mundo assim, ó E vai estar um com a bola andando, a gente vai estar de costas e olho peitado Ele vai passar na mão, passando assim como se fosse passar manteiga Ele vai escolher um para dar um tapão assim Deu um tapão E eu vou correr, vou dar a volta, correr para ficar na marcação Que eu não posso deixar o Caio passar de mim Ou o Victor ou quem tiver passar da manteiga E quem tiver batido, que seria passar da manteiga Tem que ir para cima do que você bateu e driblar e passar da linha da área lá Passa da linha, ponto do atacante Não passou, o cara roubou a bola, tocou, tirou da linha, foi para o outro lado Ponto do quem foi passar da manteiga É isso É Agora, no caso aí, o defensor trocaria? Sim, toda hora vai trocando Vai trocando, mas vai trocando para a pessoa que defendeu a... Exato! É isso aí, tá vendo? Vai em vista de diversão, faço com uma na sua casa de vocês toda semana, vamos lá Ó, peguei a bola, já que eu peguei a bola eu vou começar, tá? Tá bom Vou correr, vou correr, tem que ter gente comigo Passa a manteiga na casa do João Não, Patrick, não é assim que você faz? Um ponto pro Victor na minha vez de atacar, eu não esperava que o Victor ia me chamar, sabia? Fui muito despreparado Tô indo, hein? Vou sair Eu vou passar Ah, vou passar Vai, vai Olha o Patrick Olha o Patrick Olha o Patrick Tá dando bola na frente Olha o Patrick Vai passar É o Patrick Vai passar Ele não passou a bola dominando Ele não passou a bola dominando, ele só chocou atrás Mano, ele perdeu a bola e se jogou, isso foi muito engraçado Ainda fugiu que deu um drible Ponto do Túlio Um pro Victor e um pro Túlio, vai Tá em choque É muito burro Tô correndo pra volta Não, Túlio, não é assim que você faz, você viu o que o Túlio fez? Saiu correndo igual louco Ele é volante mesmo, quis marcar Sempre na terceira, né? Tem bola não Tem bola não Tem, Vitor Tem, Vitor Pô, mas é porque tem a parede, mas eu tirei a bola É verdade Eu tirei a bola Pegou na parede, pegou no Túlio e ele passou Realmente, então, o ponto do Victor, porque ele deu um chutão pra fora mesmo com a convicção Os irmãos Lô sempre usando a parede a favor Sempre, né? Eu quebrei meu dedo Sempre usando a parede a favor deles, os irmãos Lô Se eu fechar o olho não tem graça, mano É, quem sabe? Ai, ai Bahia Ai, Bahia O ponto do Bahia tentou um rolinho Um pro Bahia, dois pro Victor e um pro Túlio Vai, mais uma, hein? Pode vir, Bahia Eu gosto desse aqui, ó Isso é boa, desse lado, mano Isso é bobo, mano A regra é muito simples, mano O cara começou a usar o turismo e fez igual, olha lá Olha lá Tudo que vai, volta, mano Lembrei Esse que é desse Não Vai, Pati Quero você Palmeireiro Vai, Patrick Quero você Um bate, um Túlio, um Bahia, dois eu, zero cara Caraca, os caras estão com medo de um cara com uma perna só, mano Tô aí, rapaziada Fecha o olho, hein Não tô entendendo Pati Sim Pati O cara é o saldo Patricão O cara é o saldo 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 O cara não tá conseguindo se mover desde a pontinha Não É Daqueiro Você ia usar o direito e a esquerda Tame Um ponto E temos que criar uma regra, hein? Foi pra cima, não pode mais voltar não, bebê, tá louco? Ai, tira a mão Ai, tira a mão Vai, Felipe Vai, Felipe Vem, cara Ali é o vasco com a esquerda Batiu Ih, os olhos, olha lá Usou a gordura Usou a gordura Batiu, tá usando Tá, sentindo Vem Seu jogo de corpo Ainda dá um pisando em meu pé Dois Não Ele empurrou, empurrou Eu quero um bar Eu quero uma calma Ele usou a massa corporal dele que é enorme Ah, eu fiz foto de você, Tudio Qual é a verdade? Você foi malandro que ele fez assim, ó Por causa que eu não posso fazer a tatuagem Malandro Malandro Ele fez tatuagem Mostra a tatuagem, Tudio Gente, o Tudio vai mostrar a tatuagem dele que é maravilhosa Com vocês, um novo patrocinado pelo Azeite Andorinha Mas não é só uma, não É duas Essas tatuagens merecem seu like e sua inscrição, hein? Tem gente que tem coragem pra tudo Eu tenho que ter coragem pra fazer duas rolinhas no meu peito Verdade, quem falou a tática pra mim do jogo de corpo foi o Patrick Ele tentou, mas caiu no chão, eu consegui Valeu, valeu, Caio Louvei Então vem, vai Aqui é o Bahia, ó Vai, 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 vai Pontei com o regulamento e baixa o braço Dois Caio, dois Bahia, dois Vitor, um eu e um Tulinho É isso, hein? Vai lá, Bahia. Ai, 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 ai. Perdi o Vitor. Perdi pro Vitor ir pra cima. Rodrigo. Palmeiras dessa situação. E o Gigante dá um tapa na frente. Vai, Carlos Eduardo. Como ele não conduziu a bola pro outro lado? O ponto do Vitor. Olha a manteiguinha, vai. Manteiguinha ali, vai. Que tirada do Patrick. Mano, foi muito por pouco que ele percebeu, mas foi um super drible, né? Quem chegar a 5 pontos primeiro vence, eu tô com 1 ponto. Patrick com 2, Caio com 2, Bahia com 2 e Vitor com 3 pontos. Agora é a vez do Patrick. Vai, vai. Passando a manteiguinha, vai. Passando a manteiguinha. Quero 2. Foi 2? Se ele passar é 2. Eu vou na frente. Calma, vai, calma. Ele realmente achou que ia passar por 2. Que absurdo. E de novo, ele foi pra direita. O melhor jogador é que eu não fiz nada, né? Eu ganhei um pontinho. O Ponteiro vai ter um ponto pra mim. É isso. Eu acredito que o Patrick fez isso, Patrick. Mas eu gostei da ousadia dele, gostei. Foi ousado, foi ousado. Vai. Passando a manteiguinha. Vai. Vamos lá. Vem, Vitor. Vamos lá. Vem, Vitor. Vamos lá. Vem, Vitor. Morte, te rápido. Ah, não! Já tinha saído, mas o Vitor deu o bote. Quanto para o Vitor. Tô escorregando, mas eu não sou o zagueiro. Deu pra ir perseguir. Eu tô com o 4, então vou chamar dois pra fazer 6. Tem, pode determinar 5. Aqui pode ser a grande final ou pode ter dois jogos. Pai, passa na bateria, Pai Pai, passa na bateria, Pai Pai, chamou, chamou Chamou, chamou Chamou, chamou Aquele não passa Aquele não passa Aquele não passa Aquele não passa, Pai Será que se ele te driva, você não pode fazer nada A gente acha que aqui é o Bahia e o Yol A mistura do Bahia é tipo o Yol Vai, passa na bateria, Pai Já foi? É, Bahia, de novo Você quer me colocar no jogo, Pai? Vai pra cima, vai pra cima que ele vai perder Galera Ele achou mesmo que ia dar um elástico do nada, assim, de graça Não perdi nenhuma D agora, é que eu não tô me escolhendo E seu nosso tá preparado? Você não passa Você tá preparado? Tá preparado? Que que foi isso? Eu fui dar um ponto de vermelho Foi na maldade Foi na maldade Não, porque o Tullio que derrubou duas vezes você fez isso, mano O cara maligno, meu parque O cara vai ver se ele pega em mim, caiu, caiu, caiu Tava como? Você viu? Tullio tá com 4 pontos Voltei pro jogo, hein, papai Então na liderança agora Tullio e Victor com 4 Eu tô com 3 E o Bahia tá com 3, vai Vai, vai, passar na bateria, vai Vai, vai, vai Vai pra esquerda Vai, vai Eu sabia que você ia no meu pé Que tá ruim E o que que eu fiz? Pum Olha só Se eu fizer agora eu ganho, hein Banho dessa diversão Se você já gostou do vídeo, deixa o like Se inscreva no canal E comente aí qual desafio vocês querem Vai Vai, 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 vai, vai Vai Olhamos no VAR Segue o jogo Eu não sou um bom drivador, mas eu sou um bom zagueiro, hein Eu tô no meio Todo mundo tá com 4, só o Bahia tá com 3 Então o Coquion pode ganhar agora Tambo na final, vai Vai, vai Passando a manteiguinha, vai Vai, vai Passando a manteiguinha, vai, vai Vai, vai Não escolhe eu, mano Só pra falar Vá de Patrinho Vem, Trinho Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Agora tá no pé dos Bahia Quem que o Bahia vai enfrentar Pra dar final Ele não tem coragem de me escolher Eu tenho mesmo Nem eu Ele não tem coragem de me escolher Eu acho que eu tô com um pé só E se eu escolher dois, gente? A gente tem que pensar nesse também Vai 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 Os quatro, eu quero os quatro Vai 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 Eu já Vai É É É É É Castigo Castigo 1, 2, 1... Ah! Você vai dar um burro na cara? Vai, Magui! Não dá não, mano! Errou! Para! É na orelha! Uma tapa! É na orelha! É na orelha! É na orelha! Não vou bater no rosto, Magui! Você vai dar um tapa na minha orelha? Não vou! É o Pinteleto! Vai, Magui! Eu vou bater em você! Dá um pescoço, Magui! Ah, não! Vai, tá doendo! Doendo o quê? Sai daí, pa! Você aguenta dormir bem mais dolorido! Ah, não! Vai, tô aqui! Ah, não, não! Sai! Tem piada! Tá falando de você! Pô, é horrível! Você tá ligado! Eu amo! Vai, Túlio! Mostra como que é, Túlio! Mostra como que é, Túlio! Vai! Eu não vou lá! Vai, mano! Vai, mano! Ah, vamos nessa! Tem uma chuteira pra cada de hoje, eu vou com a colorida, mãe, eu saio com a cinza e o meu pé! Tem uma chuteira pra cada de hoje, eu vou com a vermelhinha, mãe, eu saio com a branquinha e o meu pé! Tem uma chuteira pra cada de... É, meu filho! Meu Deus do céu! Esse pé aí tá mais rodado que prato de micro-ondas!